E aí meu amigo Cripto beleza eu dou um salve para você do Cripto na voz de todo canal da Cripto News vamos com mais um conteúdo nota mil torne-se membro a partir de agora dá essa força para mim eu conto com você tamo junto muito obrigado vem comigo baby dogecoin olha só como já mudou o aspecto de de manhã e para hoje ó tá aí ó agora estamos de tarde né de manhã para hoje de manhã para tarde ó e já subiu para 194 bom aqui baby doge colocou um vídeo aqui né a troca nunca foi tão fácil é só acessar lá baby doge decidiu apostar com força nessa animação nessas animações aí que tá fazendo e tá dando certo ó vida boa a musiquinha aí ó cadeirinha tal sentou pegou o celular que que tem no celular baby doge suave ó galera tá fazendo isso com força aí ele deve ter contratado alguém para montar essa animação para ele tá batendo na tecla legal mas o que eu quero falar aqui com vocês o assunto vai ser intenso é sobre isso aqui olha só se fizermos o portal aí de queima olha só lembra que eu disse para você que Shiba Inu é faz uns projetos que acaba virando o exemplo isso né meses e meses atrás Shiba Inu realizou aí uma abertura do portal de queima onde a rapaziada poderia chegar e fazer ali realizações de queima referente ao shiba e de certa forma já foi dando certo porque é no primeiro mês aí eliminou mais de 50 a 60 bilhões de tokens shiba porém a galera queimava queimava e ganhava outro troco é outro toque em troca né que era um hiyoshi vision agora baby dois cões já tá né vamos fazer um portal de quem vamos fazer um portal de queima comunidade faz um portal de queima comunidade dando ideia que não tem que reduzir o supply tem que queimar tem que queimar tem que fazer uma força reduzir o supply supply queima queima supply aí a equipe baby doge aí acaba entrando aí por osmose essa frase na mente deles porque quando eles vão ver os comentários é queima vou eliminar supply é sem quadrilhões vamos eliminar vão trabalhar o desenvolvedor não faz e tem que fazer aí agora já deu uma ideia aqui ó um portal de queima legal portal de queima Quais são algumas maneiras coisas criativas aí de incentivar a rapaziada a queimar os toques então como é que vai incentivar aí a galera queimar um toque eu já provei já faço um pedido para você comentar aí porque eu sei que muitos de vocês aí tem ideia em relação a isso aí qual o melhor incentivo para fazer aí a galerinha a queima está realizando quem mais bom incentivo você pode fazer a mesma coisa que Chiba deu é um outro toque em troca faz uma parceria aí no bem dois lá por exemplo o chihuahua né você queima aí bem dois ganha um pouquinho de chihuahua sei lá né ou faz aí outra sei lá sempre tem aí um sempre tem um um incentivo pode incentivar aí a galera ganhar um NFT batendo uma meta boa de queima ganha lá uma NFT por exemplo né da baratinha NFT não tá tão caro tem que ter um motivo aí para que a galera queira queimar todo vapor todo mês ali tá queimando um pouquinho bom as ideias inclui um NFT olha só pode ser um NFT então as ideias inclui um NFT incentivo legal a galera queima 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 bate ali a meta e ganha uma NFT tá aí camadas de NFTs recebidas de tokens então as ideias que eu estou falando aqui já tá batendo na tecla e isso a gente vai fazer mais vídeos aí eu vou juntar as ideias de vocês que vocês vão comentar Claro que eu sei que vocês vão comentar eu vou embrulhar as ideias de vocês eu vou juntar e a gente vai fazer outro vídeo para falar disso que Baby Dogecoin nesse momento é muito importante quer ouvir você aí Baby Doge ele quer criar um portal de queima mas ele tá sem a conclusão do incentivo da ideia aquele incentivo brabíssimo que vai fazer a galera tá queimando mais para os tokens o que que você acha comente evidentemente muitos comentários aqui a gente vai aproveitar para ver no próximo vídeo esses comentários e depois os comentários de vocês beleza é isso eu já vi seu comentário é sempre importante lembra que eu falei que pode ter queima boa chegando aí sentimento bom a paciência e ao mistério da fé é isso aqui um abraço para de tudo tamo junto é um abraço abraço aqui para cripto mineiros JP cripto falando do dois e hoje tem vídeo de dois e aí tá esse vídeo para o próximo um abraço para Maria né tá aqui um ótimo ponto de venda depende do seu objetivo com ele né você tem que parar e ver aí o seu objetivo em relação ao Brás aonde que você quer bater em relação ao Brás será que que vai complementar o seu investimento então é assim que você realiza aí uma boa aquisição aguardando o seu resultado bom Fábio um abraço tamo junto um abraço aqui para o membro é membro Luiz Gustavo um abraço para você tá vão para cima muito obrigado finalizando aqui com o Greasy procurou Twitter de Brás tem que botar um abraço assim ó ó bit bitjet Brás aí você acha entendeu se colocar só Brás aparece muitos né então é só botar bitjet aí que aparece um abraço para Renata também seu comentário é importante comente os próximos vídeos tamo junto um abraço a todos e fui e aí e aí Obrigado.